Olá pessoal, tudo bem? Comigo tudo maravilhoso. Aonde? No Vale do Sossego. Ó a Antônia lá sentadinho, comendo leite condensado e olhando pro planeta verde. E ó, ó o sol. Eu cheguei agora, né? No fim do dia, dá pra ver o pôr do sol. Maravilhoso, sensacional. Ainda eu vou arrumar as camas e tal, mas eu falei, pô, eu tenho que fazer um vídeo antes do pôr do sol. Quero falar também que hoje eu tive um toque no meu coração pra citar o Salmo 125. Salmo 91 e também Isaías, né? Eu acho que meu coração pediu pra qualquer palavra em Isaías, que foi a Bíblia que, quando eu abri, tocou mais forte meu coração. Então foi essas partes da Bíblia hoje. Meu pé de manga super mega carregado. Eu já falei pra vocês que a manga espada é uma manga deliciosa. E a árvore florida de branco, que eu falei pra vocês que é no sentido do pé de manga, porque eu não tô conseguindo aproximar. Mas tá branquinho, tá parecendo uma noiva, né? Noiva não tem verde, mas tem branco. E olha que coisa mais divina que tá. Tá muito mais florido, gente. Olha. Gente, é pra encantar e pra se perder. Quem sentir esse cheiro quer ir lá sentir, quer ir lá. Então, gente do céu, exala um cheiro maravilhoso. E hoje, como tá muitas, ó, muitos cachos, não é a árvore barriguda não, mas tá florida como ela lá no sertãozão. Só que aqui a gente tá na Chapada Diamantina, o Tinga Bahia. E eu tava agoniada por meu marido mostrar plantando um cacau. E teve, ele teve que contratar umas vizinhas pra ajudar a plantar, que era muito. Olha o pôr do sol daqui, daqui. Olha o pôr do sol com flores. Só que o meu marido, ele disse que é um corre-corre, uma correria, ajudando a fazer as coisas e não conseguiu filmar. Que eu pedi pra ele filmar. Ó, gente, mais pé de manga. Pé de laranja aqui dentro da roça é muito, tem bastante, né? Aqui tá com o pôr do sol, não dá pra vocês verem muito, não. Não tá tão... A imagem não fica boa. Mas pé de laranja aqui tem de fartura, no meio da roça. Tem uma laranja que a gente chama laranja flor que é doce. Não tem um pingo de acidez. E eu tô descendo aqui, é no... No fundo da minha casa onde tem os pés de manga, como eu já disse. E o fundo da minha casa é assim, ó. Aí vem o pé de jacarrara. E por aqui tudo é pé de laranja, pé de... Ali tem uma cerca frutífera, como eu já falei. Que o gênio chama plantar. E se são frutas... Melhor ainda, né? Ó, um pé de laranja. Olha a laranjinha, também nem sei se não é laranja ou limão. E aqui não tem laranjinha não, viu? Não é laranjinha não. É laranjona. Olha. É porque eu não tô conseguindo aproximar, gente. Mas, ó. Acho que dá pra ver, né? Que tem laranja. Laranja grande. Que ela é meu pé de jacarrara. O rádio do vizinho tá de vento em poupa ali. A pilha tá boa. É porque no meu tempo a pilha ficava fraca. O rádio só quem ouvia era a gente, se fosse pra perto do rádio. E quando demorava de ir na cidade, a gente... Meu pai usava bombril no fundo da pilha pra dar um... Eu não sei pra que era. Fazer um contato, alguma coisa, que a pilha ficava boa. Também o povo disse que ferro e venda também foi boa. Gente, isso era tudo do passado. Muito sofrimento e a gente tinha que fazer isso. Pra aproveitar pra ela ficar com a carga melhor. Acho que chama-se choque, né? Um choque na bateria. Gente, onde eu achei os gatinhos aquele dia, não foi? Então, hoje o Lalo não tá com os gatinhos. Os gatinhos eram do vizinho. E o vizinho não queria os gatinhos, mas quando tava lá cuidado lá em casa, ele pegou e deu, doou pra outra pessoa. Mas tudo bem, né? Tudo bem, porque eu moro na cidade e meu marido só ia arrumar mais trabalho. Então, eu só ia ver mais, assim, de quando em vez, quando eu venho, né? De vez em quando, de quando em vez. Então, eu tô procurando, gente. Sabe o quê? Tô perdida. O meu marido disse assim, que plantou os cacau. Hum, achei. É que eu tô doida pra mostrar o plantinho de cacau que o meu marido fez. E meu filho trabalhou aqui na roça de cacau. Aqui o pé. E eles estão plantados entre a roça de maracujá. Boa ideia, né? Porque o maracujá não vai ficar muito tempo e tal. Daqui a pouco já troca a roça. Eu vou... Vou ter que botar pra frente. Porque assim não tá dando pra... Se eu for o contrário, né, gente? Eu vou contar quantas... Quando eu chegar lá, a rua é grande e foi plantado cacau. Ele botou um pessoal, né? Pra ajudar, como eu já disse, umas vizinhas. E a roça é grande. Foi dentro da roça de maracujá que fez a de cacau. Porque entre uma... Uma... Uma leira de... Um espaço entre a leira de maracujá fez as leiras de... Não sei se chama leira ou é carreira mesmo. Como é que chama, né? Igual chama com café. Quadra. Carreira. Então é isso. E... Tá bonito. Porque graças a Deus tá chovendo. Ele tá aproveitando os dias chuvosos. E... Eu vou filmar. Assim pra vocês verem que é dentro dessa roça de maracujá. Ela é grande. Ela é uma roça grande. De maracujá. Ela é uma roça grande. E entre o maracujazal, agora também tem cacau. Né? A gente vai iniciar com... Plantio de cacau. E olha... Tem uns que tão bem viçosos. Os outros tão assim, tipo sentido, né? Eu vou mostrar... Os que tão mais viçosos. Mas tem os que tão sentido. E tem que... Quando ficar linda a roça. Maravilhosa que fica. Fé em Deus. Eu vou mostrar. Igual a do maracujá, né? Que a do maracujá, ela tá... Vocês podem ver. Que é uma roça recente. Que eu mostrei pra vocês. Que é a outra mais antiga. Já... Já... Colhemos. Vocês vêem, tem uns... Aqui são novinhos. E... Se vocês verem aí, antigo. Eu mostro pra vocês uns vídeos que eu falo que... Que o maracujá tá que nem um coité. E tem uns que tão grandes. E agora, entre o maracujazal, como eu já disse... Temos cacau. Meu marido vai... Fazer a experiência com cacau. A gente já plantou alguns pés aqui na roça. E eu já mostrei pra vocês que dá uns cacau bonito. Maravilhoso. Aqui é o vizinho. Que eu falei que tá com o rádio ligado. Morar aí perto. Lá a torre. Eu sempre falo daquele lugar, daquele morro. Esse... Esse morrozinho que parece um cuscuz aí. É uma serra bonita. Estão curtindo ali uma musiquinha. Então é isso. O cacau... É... É a roça é daqui. E passa até lá no pé de jaca. Adentra o pé de jaca pra lá. E ela vai até lá embaixo. E a roça de cacau é linda e maravilhosa. E quando tiver bem bonita, eu mostro pra vocês. A gente também plantou... Depois que começou a chuva, o eucalipto, né? O cacau. E, gente... Olha a beleza dessas árvores. Olha. Verdinha. Tudo florida de florzinha branca. Deixa eu ver se eu encosto aqui pra vocês ver como que é. As florzinhas da árvore. Parece uns pendãozinhos. Ó. Legal. Olha. Aqui também tem pé de jaca. Com certeza ela vai ficar uma jaqueira linda igual aquela. Que eu amo. Acho que eu já falei um bilhão de vezes que eu amo meu pé de jaca rara. E olha a altura da árvore. Mais uma. Olha. E olha como o céu tá bonito. Que imagem bonita. Legal. Então, já falei que aqueles gatinhos não são mais meus. Me quiseram. Me surpreenderam. Me acharam. Mas... Também achou outros donos. Linda árvore, ó. Essa um dia eu fiz ela... Ela... Eu coloquei o celular aqui. E falei. Deixa eu ver se eu consigo. De novo. Espero que eu não quebre o meu celular, né, gente? Ai, credo. Eu não tô conseguindo. Espero que não caia. Outro dia eu coloquei mais pra baixo. Tipo aqui. Deixa eu ver se vai prestar, né, gente? E o medo do celular cair. Doidinha. Fim de dia maravilhoso. Olha lá a árvore que eu brinco. De ser o meu cameraman. Aqui eu achei delas. E as pés de laranjeira que eu queria mostrar de lá pra cá. Que eu tava lá. Né? E o sol não deixava. Que eu tava o contrário. Assim. Agora eu tô assim. Que pés de laranja aqui. Tem bastante. Ó. Pés de laranja. Estão todos assim, bonitão. Muito pé de laranja. Um laranjal. Hum. É laranjal paulista, não. É laranjal do pé de serra. E meu pé de eucalipto. O único que sobreviveu. Da vez que plantamos subindo. A cancela toda. Eu conto direto. Que foi subindo essa. Essa rampa. Que o genio se plantou. E sobrou esse. Pra contar a história. Que as formigas. Comeu todos. Era subindo essa estrada. Mas a gente plantou mais. E esse é meu pé. De caju. Que um dia eu chamei de castanhola. Tem castanha. Mas não é castanhola. Como ele é bonito. Vou mostrar o tronco dele. O tronco do cajueiro. Tem o cajueiro lá. Perto de casa. Aqui é o meu túnel verde. Que tá. Que vai pra casa. E aqui é mais um pé de flor. Igual aquele que tem lá perto do pé de manga. No terreno da cozinha. Como ele tá, gente. Tô com um pouco de medo de entrar dentro do mato. Mas ele tá todo lindo. Cheio de cacho. E gostoso é o perfume que ele solta, viu? Eu acho que vai dar pra eu filmar ele amanhã de manhã. Que o sol tá ao contrário. Tá cheio de cacho de flor branca. Essas plantas aí. E exalam um perfume. Que não é de garodene nem de jesmim. Mas um perfume maravilhoso. Nossa cana. Que a gente faz aqui cachaça, mel, rapadura. Entre outros. É o pôr do sol, né, gente? Que fica diferente, ó. Virado pra cá. Fica tudo muito bom. Muito lindo. Não quero saber de nada. Só dessa paz. Hum. Essa torre nunca aparece como eu quero que ela apareça, gente. Também é o fim do dia, né? É um morro. Aí tem duas torres. Queria ver se eu conseguia pegar uma imagem dela que tem. Que dá pra ver as torres em cima. Não tem salmão, não, cantando. Não tem salmão, não, cantando. Tchau, tchau. Tchau. Aqui é no meu túnel verde, onde eu tô ouvindo as cigarras. Tá muito gostoso, mas eu tenho que arrumar as camas, né? Bater a poeira, trocar os lençol. Tchau. A natureza gritando, colorindo, enfeitando, exalando o perfume, porque as flores brancas são demais de cheirosa. Elas exalam o perfume maravilhoso. Elas estão ali naquela região, ó. Eu tava filmando, não dá pra ficar legal, gente, porque tem o brilho do sol ainda, né? O sol tá entrando. Ainda tem o brilho do sol, mas amanhã eu filmo aquelas... Aquelas que estão floridas de branco e que exalam tanto perfume. Cheguei. Minha porteirinha velhinha, mas... Duma energia imensa. E... Ó. A minha seca tem espinho, mas tem flores. Aqui na entrada. Não dá pra ver muito hoje, porque... O brilho do sol não tá deixando, né? Mas olha... Olha o que eu vejo. Meu pé de ricurica já disse que ele é o... O rei aqui da... Da nossa... Do nosso terreiro. Olha. Parece um pavão. Lindo. Tem esses também. Esse ali, gente do céu. Não gosto de muita admiração, não. Que o vovó dizia que é admirado, mas é... Bota... Olhar negativo. Mas nem nada. Meu olhar é positivo, mas tá... Carregadíssimo... Esse espécie de... De coco. Muito mesmo. Uma carga que eu nunca vi. Igual. O nosso pé de salvo. Nosso pé de salvo. Tá. Música Não sei se você presta atenção que uma para e outra dá continuidade. Tipo, tá ligando o motorzinho. Presta atenção. Eu estou em uma ilha de cigarras. É, um aqui, ali, 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 ali. Vai ficando longe o canto da cigarra. Vão combinando. Pode prestar atenção que elas estão combinando. Quando uma para o motorzinho, a outra começa. Música Mátono está ali dentro. Música Música A chuva mesmo, ela chega botando vibração mesmo nas plantas. Fica diferente. Música E o povo está lá dentro. Eu estou encantada aqui com o canto das cigarras. E meu tempo está grande demais. Vou ter que dividir esse vídeo em uns três ou quatro. Ou cinco. E é isso. Música Não quero mais nada. Música Deus Esse verde, esse verde, essa vida, essa paz. Tudo gratuito. Né? A única coisa que você tem que fazer para ter... Não é gratuito porque é assim. Eu acho que... Olha que da hora. Que verdinho. Eu acho que tem que ter um coração puro. Coração bom. Hum... Pra você chegar aí e se ajuntar com alguém que tem energia boa. Que vive isso. Paz. E gozado que as plantas que eu estou tendo uma visão é de paz. A planta que eu não sei o nome dela. Que lá na frente tem mais pés. Muitos que amanhã eu vou mostrar. Que está cheia de cachos que exalam perfume. São brancas. Essas também estão lindas. São brancas. E tem bastante. E meu pé de manga está ali. Tão carregado que eu não sei como é que aguenta. Hum... Olha. Olha pra isso. Olha. Ó. Está assim, de cima e embaixo. Hum... Olha. Meu pé de caju. Aqui é os pés de manga. Onde a gente... Faz harmonia de vida aqui de baixo. Meu cajueiro. Mais pé de laranja. Um monte de pé de pimenta do reino. E é isso. Vou encerrar. Um beijo pra todo mundo. Força e fé. Não se desanimem. Que quem luta tem vitória. Quem crê, vence. E aqui está maravilhoso. Não dá vontade nem de parar. De filmar. Energia boa. Natureza tranquila. Glória a Deus. Glória a Deus. Fim do dia. Beijo. Beijo. Obrigado.